Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Se você quer ganhar esse Fusca no sorteio com filantropia premiável, siga nosso Instagram, Caio e o Vovó Nézio, acompanha lá todas as nossas redes sociais, todas as nossas redes sociais, Caio e o Vovó Nézio, isso mesmo, aqui é o nosso telefone, caso você queira entrar em contato com a gente, tá aqui o nosso telefone também, certinho. Segue lá, gente, ó, Caio e o Vovó Nézio. Essas são as nossas redes sociais oficiais. Vamos estar sorteando esse Fusca por apenas R$ 2,00. R$ 2,00, quem não tem R$ 2,00 aí? É no Pix, viu? No Pix, tá no seu lado da Pix, faz o Pix. Aô, gente. Rapaz, tá tudo meio calado por hoje. Por hoje é só. Opa! Bom, Diego, alegria! Dona de Deus, não vai bater em vida. Dona de Deus. Não, é logo que tô com peça. Meu Deus do céu. O pão tá crescendo muito. Oi? O pão tá crescendo muito lá. Que pão tá crescendo? Eu pensei que não ia crescer, mas destrechar bastante. Ai, gente, pão de casa. Tenho certeza que é isso. É o pão de casa da Vovó Nézio. Beleza! O rapaz vai vir buscar aí já a geladeira, tá? Já vou pegar, levar o fogão, a mesa, já vou desocupar bastante coisa. Posso te perguntar mais uma vez, só pra esclarecer bem isso? Esse tanquinho aí, pode mandar ele embora? A senhora não tem mais roupa pesada, roupa que precisa de graxa, de reboque, de cimento, pra lavar. Ah, é tudo roupinha tranquila, lençol tranquilo, assim. O que que você acha? Não, ele vai levar embora. Se ele arrumar algum dono, beleza. Mas esse tanquinho aí, a senhora já nem usa mais. Usa, assim. De vez em quando? Pra lavar... Tem um monte de tapete, pano de chão, de taca lá e dá uma batidinha. É, ah, então eu não vou mexer com isso não, porque depois você vai querer lavar seu tapete, vai sobrar pra quem mexeu nesse tanquinho. Na máquina? Na mão. Na máquina não. Na máquina não pode lavar tapete? Não. Por quê? Porque o tapete é imundo. Ah, você que se engana. Você que se engana. Não, não. Ó, 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 onde que ele tá quietinho? Tá quietinho. Tá só gemendo. Tá só gemendo, vó? É, tá sendo um... Um marido de mamada. Eita só isso. Ele acordou cedo e já tomou os remédios? A senhora já tomou remédio? Tomou café, já tomou o remédio. Deixa eu ver se tem alguém me chamando que eu... Não, não. Não sei que tinha alguém aqui. Foi ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Opa, nossa central de atendimento aqui, 24 horas. Vovó, hoje então é dia de pãozinho de casa. Logo cedo pãozinho de casa da vovó Elza, gente. Ah, beleza. Vai demorar. Vai demorar? Bom, pessoal, a gente vem fazendo algumas modificações aqui e dando umas mexidinhas. Que eu explico pra vocês assim, ó. Essa questão dos muros aqui, ela, assim, deu muito trabalho. Fazer esses muros aqui gerou muito, muita repercussão. Porque a avó não gosta de bagunça, de sujeira e tudo mais. Então a gente mexeu, ergueu os muros. Mudamos a segurança aqui dos fundos da casa. Na parte da frente, todo o sistema de câmera, sistema de SOS, de atendimento emergencial. Tem bastante coisa, assim, que a gente tem aqui pra eles, pra poder pedir socorro, pedir ajuda. A gente acompanha em tempo real, monitoramento. Então, assim, a gente tá melhorando. A parte de segurança tá ok. Sem precisar mexer em muitas coisas, mas, assim, orientando, estando perto. A ideia agora é dar uma boa, dar uma ajeitada aqui nesse fundo. Que o meu tio Luiz Carlos vai fazer daqui a alguns dias. Dar ajeitada aqui nesse fundo. Vamos pintar a casa daqui pra cá, tudo. Vamos reformar essas paredes, ó. Tá vendo? Passar massa, fazer todas as reformas que precisam. Pintar, vai ficar pintar o chão de novo. Talvez a gente vai trocar o piso lá na frente, não sei. E aí, vou ver isso daí pra ficar mais bonitinho. Bom dia, com alegria. Bom dia, meu amor da minha vida. Tudo bem, meu amor? Beleza? Tudo bem? Graças a Deus e a senhora. Também. Tudo bem? Graças a Deus. Você não tá com frio? Não. Olha que tá ventinho, hein? Opa, deixa eu ver. Acho que o José chegou aí. Ah, é? Eu sou o José. Oi, José. Tudo bem? Beleza. Quer dar uma entradinha aqui? Pra nós conversar? Às vezes eu acho que vai ser melhor sair por esse portão. Mas vem aqui, deixa eu ver. Sim, né? Bom dia. Pode filmar o senhor? Pode. Eu faço gravações com o meu avô. Você sabe disso. Sim. Sabe? Então, beleza. Pessoal, esse aqui é o José. Sempre tá me acudindo, né, José? Opa. Então, ó. A gente tem uma geladeira que vai levar lá pra minha casa, lá em cima. Aí esse daqui vai doar, essa mesa aqui, vai doar aquele fogão lá também, que tá mais velhinho, trocou aqui, vai doar também. Seria esses dois. Esse daqui e aquela mesa. E aquela geladeirinha lá que a gente vai levar. O que você preferia fazer? A gente leva a geladeirinha... A gente põe a geladeira. E depois pega esses? Não, dá pra... Dá pra dar gosto. Põe a geladeira e depois põe o fogão. Às vezes o quadro em cima... O bagageiro, né? Ah, é? Dá certo? Dá certo. Ah, eu só... Eu acho que fica bom só a gente ver uma questão do caminho aqui, né? Sim. Só pra gente... Quer ver? Pra poder passar aqui. Já ajei. É. Pera aí, cara. Deixa eu ver, ó. Show de bola. Aqui lá na... Ó, vem cá. Aqui na frente aqui, você acha melhor abrir o portãozão ali, né? Pra não voltar lá, passar em portãozinho, né? Melhor, né? Já cai aqui, já sai aqui, né? Aqui passa, o Fusco quer que tira ele. Então, passa, viu, velho? Passa? Passa. Beleza, então. Vou pegar aqui a chavinha, vamos abrir ali? Tá, pessoal. Estamos trocando os móveis da vó. Aos poucos. Ó, fogãozão novo dela. Ô, vó, hoje você vai assar pra onde? Aqui, olha no fundo. Tenta fazer aqui, pra você tentar... Se der, pegar a mão, entendeu? Opa, não é essa, não. Não, tenta. Tem que começar a tentar. Esse forninho, ele é bom, viu? É um forninho bom. Tá bom? Ela reclamou que o forninho não empresta, que o forninho... O forninho assa demais e queima. Mas não é. É que ela tava acostumada àquele forninho velho, né? Agora ela tem um forninho novo, ué. É outra pegada. Gente, eu vou dar uma tensãozinha aqui. Pra descarregar essas coisas aqui. E... Que depois... Cama de volta. Esse fuscão aqui na sua casa, por apenas R$2,00, logo, logo, você vai ter mais informações sobre o nosso sorteio com filantropia premiável. Isso mesmo, hein? Bom, gostou desse vídeo? Curta, compartilha, se inscreva no canal. E venha fazer parte desse canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Deixa eu ir lá ajudar o seu José. Vai carregar essas coisinhas aqui. Bora!